Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu queria falar sobre uma polêmica que aconteceu no Piauí no ano de 1966 e cujos comentários perduram até os dias atuais. Foi a polêmica da revista Realidade. Naquele tempo, houve manifestações inúmeras contra essa publicação, inclusive de autoridades políticas, autoridades governamentais, todos reclamando de que a revista estava divulgando uma imagem negativa do Piauí. Dizendo que a bandeira do Estado era um coro de bode. E isso, claro, fez com que rapidamente a população se manifestasse. Essa instigação, vamos dizer assim, aconteceu através das rádios, que eram os principais veículos de comunicação da época, e também das amplificadoras que havia nas praças Pedro II, Praça Rio Branco, Praça Saraiva, ao longo da Avenida Frei Serafim, e que eram utilizadas para leitura de notas de casamento, de batizado, de acontecimentos políticos, como, por exemplo, votações importantes na Assembleia Legislativa, e para os anúncios dos comércios existentes naquele tempo, os anos 50, 60 e 70. Esse episódio, que eu estou relatando aqui no vídeo, ele aconteceu no ano de 1966. Portanto, era governador ainda o senhor Petrônio Portello. E o que aconteceu foi o seguinte, eu até tentei, ainda não consegui, fazer a publicação de um livro chamado Cuidado com o que vai dizer. Esse aqui são trechos originais ainda, não revisados, totalmente revisados, onde eu falo sobre essa polêmica da revista Realidade. A revista, ela tinha circulação a partir de São Paulo em todo o Brasil, e publicou uma matéria considerada pejorativa. É o que eu digo aqui no texto de abertura, no trecho de abertura do texto. Os comentários diziam o seguinte, fala que o Estado é atrasado e não tem qualquer perspectiva de desenvolvimento. Seu atraso seria tanto, conforme a revista, isso de acordo com as especulações, tá bom? Que a bandeira do Estado era um couro de bode. Essa revolta, essa publicação gerou uma revolta grande. Muitos cidadãos do povo, instigados, como eu disse, pelas manifestações de políticos, de empresários no rádio, investiram em fúria contra bancas de jornais, para exatamente pegar a revista, levaram para o meio da praça, foi na Praça Pedro II que eles queimaram exemplares da revista Realidade. Foi uma polêmica fora do comum, fora do propósito. Mas a revista, nessa matéria, pelo menos nessa matéria, nós temos inclusive a pesquisa da matéria, fizemos o levantamento completo sobre isso, e a revista não diz em momento algum que a bandeira do Piauí é um couro de bode. Na verdade, a matéria fala sobre o couro de bode, mas não atribui, ela diz que é uma menção de vizinhos cearenses. Os cearenses dizem, mas não a revista, a revista pelo contrário. Vamos lá então. A revista não disse que a bandeira do Estado era um couro de bode. A matéria diz que, aspas para o texto, paulista não acredita, carioca acha que é o fim do mundo, cearense diz que é um lugar onde a bandeira é um couro de bode amarrado na ponta de uma vara. Veja bem, o cearense diz que a bandeira é um couro de bode amarrado na ponta de uma vara. Mas o repórter Carlos Azevedo e o fotógrafo Luiz Manprim pegaram um jipe e viajaram 2 mil quilômetros, atravessando Campinas e Caatingas, para mostrar que o Piauí existe. E aí quando eles colocam o Piauí existe, colocam em caixa alta, em letras de forma. E aí eu fecho aspas, porque aqui foi o trecho que eu copiei da revista, para mostrar que não houve essa menção. A revista não disse, a bandeira do Piauí é um couro de bode. Ela fala aqui, faz uma menção aqui. Cearenses entendem que o paulista não acredita na existência do Estado. E nem era preciso tanto. Bastava mandar, se fosse o caso, um esclarecimento, uma contestação para a redação da revista. Eu acho que pegou muito mal, porque esse negócio de queimar livro, queimar revista, fica muito parecido com aqueles episódios da Segunda Guerra, ou que antecederam a Segunda Guerra, em que elementos nazistas queimaram livros em praça pública. Isso aconteceu também aqui no Brasil. Houve, durante o Estado Novo, de queimarem exemplares do livro Jubiabá, do Jorge Amado. Um dos primeiros livros onde ele fala sobre o negro dos portos baianos, que era um estivador e que levava a sua vida com poesia, com altivez, apesar de todas as dificuldades. As pessoas detestavam que se falasse sobre o povo, as agruras do povo, e como o povo consegue superar suas dificuldades, apesar de tudo. Queimaram livros do Jorge Amado. Na Alemanha nazista, queimaram livros de toda espécie. E aqui no Piauí, infelizmente, queimaram exemplares da revista Realidade, instigados por uma falácia, por uma situação que não tinha qualquer âncora de veracidade. Então, vamos ao conteúdo da matéria propriamente dito. O que foi que a matéria tratou sobre o Estado do Piauí? O objetivo da revista era mostrar que o Piauí, apesar das dificuldades, estava conseguindo avançar. E aí eu abro aspas novamente para a publicação. O crescimento demográfico é alto. As famílias têm de 5 a 12 filhos, e dois terços dos habitantes têm menos de 18 anos. Ou seja, mais de 60%, menos de 18 anos, terra da juventude. Portanto, um Estado promissor. Mas só havia, na época, só há escolas primárias para 150 mil crianças. Assim, três quartos dos hospitais... Desculpe, nada a ver. Assim, três quartos dos piauienses são analfabetos. Milhares estão doentes, pois os 13 hospitais, os 50 postos de saúde e os 32 de assistência médica são insuficientes para tratar de todos. Além disso, tantas escolas quanto os hospitais se concentram nas zonas urbanas. E 80% da população vive no campo. Eu acho que aqui, sim, havia um motivo para a indignação dos políticos, dos empresários e dos governantes, que são as chamadas classes produtivas do Estado. Por que que, em pleno século XX, nos anos 60, já quase na segunda metade, quase no final dos anos 60, nós tínhamos três quartos dos piauienses como analfabetos? 70% ou mais da população de analfabetos. É mais ou menos o quadro que nós temos hoje. Porque o Piauí continua sendo o segundo estado da Federação Brasileira em índice de analfabetismo. Somente 13 hospitais, veja bem, 13 hospitais concentrados nas grandes cidades. Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, talvez Floriano, lá na região sul do estado, Corrente, enfim. Essa era a realidade. E essa foi a realidade que a revista mostrou e que certamente deve ter indignado a classe política que instigou a população, através das emissoras de rádio, a promover a queima dos exemplares da revista. Para que as pessoas não tivessem conhecimento do que realmente se tratava na revista. O Piauí contava, na época, com 1 milhão e 200 mil habitantes. E a revista também falou o seguinte, que o piauiense é descendente de índios, negros, portugueses e italianos. Teresina, na época, contava com 180 mil habitantes. As cidades maiores, Parnaíba, Campo Maior, Picos, Floriano, todas com aproximadamente 60 mil habitantes. E informando ainda que há 4 mil trabalhadores nas obras da usina hidrelétrica de Boa Esperança em Guadalupe. Investimento de 127 milhões de cruzeiros para a construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Que, aliás, nem foi concluída. Ela permanece inacabada até os dias atuais. E a revista encerra a reportagem com a seguinte afirmação. No Piauí, hoje ninguém escapa de ter esperança. E, quer dizer, foram essas questões aí que realmente chamaram a atenção, indignaram os políticos, os mandatários. Por quê? Porque ficaram indignados porque se falou a verdade. Quer dizer, um Estado promissor, um Estado com uma população jovem, com toda a sua capacidade produtiva, e vivendo ainda como se estivesse no século XIX. Treze hospitais, cinquenta postos de saúde, apenas trinta e dois postos de assistência médica. Isso em todo o Estado, com um milhão e duzentos mil habitantes em 1966. Falou também sobre uma grande seca que assolou o Estado no ano de 1965, mostrando a fome, mostrando a sede, sobremaneira no semiárido. E falando que as pessoas buscavam no sul do país a única possibilidade de sobrevivência. No sul, que se chamava naquele tempo o sul e principalmente o sudeste. Eles se chamavam sul maravilha, mas era na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Milhares de animais morrendo de fome. Característica conservada pelas fazendas do Piauí naquela época. Seus proprietários não vivem nelas. Eles residem em Fortaleza, no Ceará, Recife e Pernambuco, ou na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Numa fazenda em Oeiras, trinta das duzentos e cinquenta vacas de um fazendeiro, residente na Guanabara, Estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, morreram de fome e sede. Contou a revista pela voz do peão, senhorzinho. Então, pessoal, esse foi o episódio que marcou a queima da revista Realidade. Eu espero ter esclarecido esse momento da história do Piauí, esse momento de uma indignação desnecessária, de uma manifestação completamente desprovida de qualquer razoabilidade em que se queima publicações. Isso não condiz com civilidade. O Piauí ainda hoje tem esse conceito de que aqueles que mostram a verdade precisam ser silenciados, precisam ser cancelados ou colocados, jogados na fogueira de uma inquisição editorial, de uma inquisição governamental. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.